Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje eu vou mostrar um vídeo de Outfit, uma quest onde a gente vai conseguir um Outfit completo. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Que é muito importante aí pro crescimento do canal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o Beggar Outfit Quest, o masculino e o feminino. Então esses são os Outfits que nós vamos conseguir, está na parte superior de esquerda, beleza? Então agora eu vou falar os itens que a gente precisa, os pré-requisitos. Pro Outfit a gente precisa de 50 Minotaur Letters, 30 Heaven Blossoms, 20 Brown Piece of Cloth e 10 Bat Wings. Esses são pro Outfit. E pro Adam 1 masculino e Adam 2 feminino, a gente precisa de 100 Ape For e 20k de GP. E pro Adam 2 masculino e Adam 1 feminino, a gente precisa de 1 Simon the Beggar's Favorite Staff. Que a gente vai conseguir através de uma quest que eu vou mostrar pra vocês no vídeo também. Fiquem tranquilos que é bem tranquilo, essa quest aí não vão ter grandes dificuldades, beleza? Lembrando que essa quest aí, o pré-requisito é de ser level 8. Porém, ela é um pouquinho complicada, recomendo aí pelo menos um level 50 pra fazer a quest completa. Mas aí um level 8 com a ajuda de um amigo consegue fazer tranquilamente. Então pra gente começar essa quest e entregar os primeiros itens do Outfit, vocês vão ter que estar em Venore e fazer esse caminho aí que eu mostrei pra vocês até chegar nesse lugar. Daí vocês sobem pro segundo andar e vocês vão ter que falar com esse NPC aí que está na minha frente de verde. Então pra esse NPC a gente vai falar Hi, Outfit, Yes e depois Yes novamente. Nisso ele vai pedir os itens e vai da Quest Log Updated. Porém, como é o pré-requisito que eu já pedi pra vocês, vocês provavelmente já vão estar com os itens na bag. Então vocês simplesmente vão falar Hi, 20 Brown Pieces Off-Cloat, Yes, 50 Minotaur Letters, Yes, 10 Batwings, Yes e 30 Heaven Blossoms, Yes. Nisso vocês vão entregar todos os itens do pré-requisito do Outfit e entregando isso vai da Quest Log Updated. E dando Quest Log Updated quer dizer que você já entregou todos os itens e entregando todos os itens agora nós vamos ter que esperar um tempo pra gente conseguir o Outfit. Então depois de entregar todos os itens a gente vai ter que esperar 24 horas reais, ou seja, um dia. No outro dia você vai ter que vir aqui e falar com o NPC novamente pra gente pedir o Outfit, porque ele na verdade vai estar fazendo o Outfit pra gente. Então aqui a gente já tá no outro dia e eu vim pegar o Outfit, então é só falar pra ele Hi, Outfit e Yes. Falando isso, não vai da Quest Log Updated, mas vai dar um brilhozinho no personagem, quer dizer que deu tudo certo. Então aí está, o Outfit que nós conseguimos entregando esses itens. Lembrando que esses itens são bem baratos no Marketing e do Outfit são bem baratos e bem tranquilos de pegar. Então esse é o Outfit que nós conseguimos. Agora a gente vai atrás do Adon 1 e do Adon 2, beleza? Então pra gente conseguir o Adon 1 a gente vai ter que vir aqui pra Thais e de Thais a gente vai ter que ir pra Fibula, porque é em Fibula que a gente vai encontrar o outro tipo do NPC. Pra quem não sabe onde fica a Fibula, eu vou deixar o caminho no vídeo. Então vocês vão ir por Fibula, por Thais, beleza? Vocês vão ter que ir lá perto onde a gente conseguir a montaria do Burrinho, não sei se vocês conhecem, o Donkey. Depois vocês vão passar por essa montanha aqui e vocês vão ter que passar por baixo da montanha pra gente chegar até o outro lado que fica a Fibula. Então é só subir essas escadas e aqui já estamos em Fibula. E o NPC vai estar ao sul de Fibula. Ao extremo sul vai estar o NPC e é lá que a gente vai ter que vir aqui toda vez que a gente for pedir a missão. Então esse é o NPC e por NPC a gente vai ter que falar pra ele que a gente quer o Adon. Só que tem o masculino e o feminino. O masculino você fala Hi, Outfit, Yes, Yes. E o feminino você fala Hi, Beard, Yes, Yes. Vai dar quest log updated. E agora você vai ter que continuar aí a falar pra gente entregar os itens do pré-requisito do segundo. O masculino você fala Hi, sem Ape, Fur, Yes. E o feminino você fala Hi, sem Ape, Fur, Yes, Gipsy, Dress. E tem essa diferença porque o feminino você já vai ter pego o segundo Adon. E o masculino você ainda vai ter que falar Hi e Beard. E depois de falar isso, vai dar questlog Updated, e caso você esteja Fazendo um char masculino, você vai ter Que esperar 5 dias Reais pra Pegar o addon, caso você seja Feminino, você já pegou o addon, beleza? Então depois de 5 dias Eu voltei no NPC pra pegar o addon Você vai simplesmente falar, hi addon Vai dar questlog Updated, vai dar um brilhinho no personagem E aí está, pegamos O addon, o addon é essa Barba, por isso que o masculino tem que esperar Porque a barba do homem Do char masculino, ele demora Pra crescer, e isso Demora esses 5 dias Então aí está, pegamos o primeiro Addon do nosso Beggar Outfit Agora a gente vai ter que pegar o segundo addon E o segundo addon, lembra que eu falei que a gente precisa do Staff, que é uma missão, então nós vamos pedir Essa missão, a gente vai falar, hi addon Staff, yes E yes, novamente Falando isso, a gente vai Pedir a missão E com a missão já no questlog Nós vamos ter que ir lá pegar o staff Se você não pedir essa missão É a porta da quest Onde a gente pega o staff Não vai abrir Então lembre de pegar essa missão E confere pra ver se está tudo certo Se deu os questlog, beleza? Então a gente vai ter que estar aqui em addon E em addon a gente vai ter que ir lá na hero cave Não é em hero fortress Que eu sempre confundi, é na hero cave, beleza? Pra quem conhece pode ir direto lá na hero cave Não precisa ver aí o caminho Mas eu estou mostrando o caminho pra quem não conhece Pra deixar esse vídeo o mais completo possível Então é só seguir esse caminho que eu estou mostrando pra vocês Vocês vão ter que passar por essa montanha aqui de addon E ir lá pro outro lado E depois de ir pro outro lado A gente vai ter que ir pro norte Onde vai ter uma caverna E lá o interessante também é vocês levar um stealth ring Pra passar por alguns demon skeletons E na verdade Que nesse level que a gente está é bem tranquilo A gente vai passar sem problema nenhum Porém Se você for um level menor Leva um stealth ring Que você vai receber menos dano Leva bastante poção de cura De pote Porque o problema não são as criaturas que tem Mas as quantidades de criaturas que tem Porque nesse lugar tem bastante criatura E bastante quantidade E provavelmente quem está fazendo esse alt feat Deve ser um druid ou um mage Porque eu acho que combina mais Mas caso você seja knight Vai ser tranquilo E paladino você vai matando um por um Também é tranquilo Mas um mage como não tem uma defesa tão boa Eu recomendo aí Então ir com o mais cuidado possível Então essas são as criaturas No começo a maioria não vem invisível Então vai ser tranquilo Eu estou deixando o mapinha ali embaixo também Caso você tenha dúvida Porque aqui pode se confundir Então é só seguir o mapinha ali embaixo Seguir o caminho que eu estou mostrando Que não tem problema nenhum Então aqui você vai passar tranquilamente também Aqui vai ter alguns dragons Os dragons eles vem invisível Então não interfere muito Porém é só dar um molé neles Quando ele leva todo mundo pra um lado Quando ele chegar no lado Vai lá passar pelo outro Que é tranquilo também E é só tomar cuidado também Porque eu estou level 80 E mesmo assim Eu estou chegando na vida no amarelo Então tem que tomar um cuidado E aqui também tem alguns heroes Vocês já vão encontrar alguns heroes Eu acabei me trapando aqui Bem batata Mas você provavelmente vai conseguir Porque você está vendo esse vídeo E não vai fazer a mesma batatice que eu Então Não se trapem aqui Que vocês vão tomar dano à toa No meu caso eu consegui sair tranquilamente Eu tacando SD nele Mas caso você seja um level menor Pode ser um problema Isso aí que eu acabei fazendo Mas conseguimos sem grandes problemas Você vai dar a volta aí Nesse círculo E você vai descer nesse outro buraco E nesse outro buraco Você vai ter que ir pra sala da direita Acabou que aqui teve um erro de edição Peço desculpas Mas eu acredito que você esteja tranquilo De entender Beleza Então Você vai descer até aqui Nessa salinha E depois é só descer Todos os andares das salinhas Que você vai chegar nessa sala Chegando nessa sala Eu recomendo matar as criaturas Eu estou matando mais Para mostrar no vídeo E não ter tanta dificuldade Essas criaturas ficarem me batendo Mas você pode passar reto Também se preferir Daí você abre essa portinha Abre esse baú E pronto Pegamos o staff Então Pegando o staff A gente vai voltar lá para o NPC Que eu já mostrei como é que chega Então não vou mostrar novamente Então a gente vai lá para a Fibula Falar com o NPC novamente Então aqui a gente já chegou em Fibula E a gente vai ter que ir lá encontrar o NPC Para a gente entregar esse staff Galera Eu quero pedir desculpa ali Pelo problema de edição Que teve no vídeo anterior Caso vocês tenham alguma dúvida Escreve nos comentários Por favor Beleza Eu não consegui arrumar aquilo dali Porque o vídeo já estava pronto O vídeo O áudio eu estou gravando depois E eu acabei Deletando o vídeo Original Então não tive como capturar a cena De novo Beleza Então chegando aqui no NPC Você vai falar Hi Staff E yes Que falando isso Você vai entregar o staff Vai dar um Você vai ganhar um achievement E além disso Você vai ganhar O segundo addon Que é esse bastão Então aí está rapaziada Esse é o Beggar Outfit Completo Espero que eu tenha ajudado vocês A conseguir o Beggar Outfit Esse então Fica o Outfit Vou aí alterar Então as cores Para vocês verem como é que fica Também Eu achei bem legal Porque a cor da barba Ela é a única que modifica Quando você modifica Só a cor da barba muda Eu achei muito da hora isso No Outfit Foi uma coisa que eu não sabia Eu achei muito da hora Então rapaziada Esse foi o Outfit Essa foi a quest completinha Espero que tenha Entendido Vocês tenham entendido Espero que tenha dado tudo certo Na quest para vocês Se vocês gostaram Se vocês querem Mais quests De Outfit Comenta aí embaixo Também Para eu tentar trazer No canal Eu gosto bastante De trazer quests Que eu não encontro No Youtube De uma maneira Que eu acho Fácil de entender Então comenta aí embaixo Se você quer que eu traga Algum outro Outfit Então se inscreve no canal Deixa o like E valeu